Gente, olha só esse box aqui na quadra B, Rua 18. Esse vestidinho tá saindo a R$ 68,00, ó. É no tecido pipoca. Aí tem outras cores disponíveis desse modelinho também. Olha só como tá lindo. Tem conjuntinho também aqui no box dela. Esse conjuntinho é na mara canelada. O cropped tem bojo. Olha só, um conjuntinho de calça. Esse tá quanto? Sim? R$ 50,00, ó. O conjunto. Tem outras cores desse? Tem outras cores, ó, gente. Desse tá aqui. E o vestidinho? R$ 50,00 esse? R$ 55,00, ó. Esse vestidinho. É no visco livre, gente. Esse, ó. Tem bojo. Tem fogo também. É aqui no box dela. Tem outras peças, ó. Pra dar uma linda. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Olha só. R$ 35,00. R$ 35,00. O bole é R$ 35,00, ó. R$ 50,00 essa calça. E tem outras cores também. Olha só. Olha só. Olha só como tá perfeito. É aqui tem outras peças. E esse vestidinho? R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 65,00. R$ 65,00. R$ 55,00. R$ 55,00. R$ 65,00. Esse modelinho de vestido, ó. Na verdade é uma macaquinha. Que parece com vestido, né? E esse tá quanto, verde? Esse tá aqui, R$ 58,00. R$ 58,00, ó. R$ 58,00 também esse. R$ 65,00 esse daqui. Gente, esse daqui é com bojo e é forrado também. R$ 65,00 esse. E esse daqui é o mesmo valor deste. Olha essa calça, como tá linda. E tem ela assim e tem ela lisa também. Acho que é aqui na quadra B, R$ 18,00. Olha lá, contato. R$ 98,50. R$ 98,00. R$ 78,00. R$ 78,00. R$ 28,00. R$ 28,00. R$ 88,00. R$ 81,00. R$ 98,00. R$ 78,00. R$ 78,00. R$ 28,00. Aí é a partir de 5 peças, né? 5 peças, viu gente? Ela já tá enviando. Quadra B, R$ 28,00. Pessoal, mais um box aqui pra vocês. Quadra D, R$ 36,00. Olha só cada peça que ela tem aqui no box dele. R$ 55,00 esse modelinho, ó. É um macaquinho esse. Aí tem esse modelinho, tamanho plus, sai na R$ 60,00. Aí aqui também tem esse modelinho, ó, como tá perfeito. Esse tá de quanto? R$ 55,00. R$ 55,00. E o conjunto? Esse conjunto, ele tá de R$ 50,00. R$ 50,00 o conjuntinho, ó. Aí tem outras cores desse? Tem outras cores. Tem outras cores também. Eu tenho ele de calça também pra R$ 65,00, né? Olha só, gente. Tem de calça também R$ 65,00. E esse vestidinho? R$ 55,00. R$ 55,00 também. Aí ele tem forro. Deixa ele ver aqui. Esse aqui não. Esse aqui é só um tecido, né? Pra poder ser escuro, entendeu? É, é. Esse aqui tem forrozinho. Esse daqui tem forro, ó. Esse daqui não tem. Aí tem esse modelinho também, ó, no tamanho grande. Olha o valor certinho aqui pra vocês. Esse mesmo valor, ó. Aí aqui tem mais peças, olha. Esse modelinho também é sem forro. Ó, mas tem bojo ele. E tem esse daqui que é um macaquinho também, ó. Olha só, tem esse modelinho também, ó. R$ 55,00. Esse daqui é um macaquinho. Aí tem outras cores disponíveis desse modelo também. Tem esse modelinho também R$ 50,00. Aí aqui também tem esse modelinho. E o vestido longo dá R$ 70,00. Pronto, os longos, ó, R$ 70,00, ó. Qualquer modelinho longo, R$ 70,00. Aí tem próprio aqui no box dele também. E esses tops? Topsinho R$ 22,00. R$ 22,00, ó. Tem ele na renda e tem ele normal. Olha só, tem esse modelinho também. O mesmo valor. E o body R$ 30,00. E o body R$ 30,00. E essas blusas? As blusas R$ 35,00 em tecido. R$ 35,00 as blusas, ó. E em malha a R$ 30,00. Esse daqui é de malha R$ 30,00. Tem shortinho aqui no box dele também. E o shortinho? R$ 25,00. R$ 25,00. E outras cores desse? Tem. E outras cores também. Qual o tamanho do shortinho? Eu acho que é... GGG com MG. Olha só, gente. Eu acho que é MG, né? Esse azul. MG e GG. Com MG e GG. Que a gente tem o shortinho. Esse aqui é R$ 55,00. Olha só. Eu tenho esse modelinho também, ó. Olha o valor aqui certinho pra vocês. Modelinho de calça. Tem outras cores de escaneio aqui também. Olha só que lindo. Deixa eu pegar o contatelo aqui pra vocês. Aí o senhor faz envio a partir de quantas peças? Quantas peças tu quiser. 10, 20... Envio como assim? Pra expulsão, transportadora, essas coisas? Não, expulsão é quantas peças que você quiser. Tá certo. Aí você diz... Olha só. Se quiser durante a semana também, é só ligar pra gente. Porque eu tenho um banco na Brasilita. A gente abre e você escolhe o que quer. A quantidade que vocês quiserem, é só falar com ele que ele vai estar atendendo vocês. Tá certo? Olha o contato dele aqui. Aí não tem quantidade certa pra envio. Tá certo, gente? Fica aqui na Quadra D, Rua 36. Qualquer coisa, só chamar ele no WhatsApp que ele vai atender vocês. Gente, mais um box aqui pra vocês. Quadra D, Rua 37. Olha só, esses vestidos na viscose, saem na R$35,00. Esses modelinhos longos saem R$35,00, ó. Qualquer peça aqui no box dela longos saem R$35,00. Olha só, cada um. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. R$35,00 esses modelinhos. Esses modelinhos também, ó. Esse aqui tem, é todo no botão, ó. Até embaixo. Esse modelinho também. A diferença desse aqui é de alcinha. E tem uma fitinha aqui na cintura. Esse modelinho saia R$38,00. Olha só que lindo esse. R$38,00 esse modelo longos. Aí aqui no box dela também trabalha com eles curtinhos. Saia R$25,00 os curtos, ó. Esse modelinho também saia R$25,00. Aí aqui em cima tem mais modelos curtos. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Olha só, cada um lindo. R$25,00 esses modelinhos. Esse aqui é quanto? R$42,00. R$42,00 esse, ó. E esse? R$35,00. Esse aqui é R$28,00. R$28,00 esse modelinho. E esses daqui R$35,00. Macatron é R$35,00, tá? Com quanta por mim? Macatron é R$35,00. Aí faz o envio pra que quantas peças? A partir de 10 peças. 10 peças ela já tá enviando. Gente, deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Olha só, muita peça ainda tem aqui no box dela. Olha o contato dela aqui. 10 peças ela já tá enviando. Fica aqui na quadra... Na quadra de Rua 37. Gente, olha só esse box. Na quadra de Rua 36. Olha só cada jaqueta que tem aqui no box dele. Ó, jaqueta de couro. Aí tem ela preta também. Deixa eu perguntar o valor certinho pra vocês. Essa é quanto? R$170,00, ó. No atacado, né? R$170,00 no atacado. Aí aqui tem esse modelo ali também, ó. Como tá linda essa. Essa é um marrom. Aí tem esse moletom também. Olha só como tá linda. Tem esse estilo também de jaqueta, ó. E tem as calças de moletom também. Deixa eu perguntar o valor certinho pra vocês. Olha só. Várias cores, ó. Essas calças estão de quanto? R$32,00. R$32,00, ó. Tem várias cores disponíveis. Aí aqui tem mais moletom. Olha só que lindo esse. E esse está de quanto, moça? R$55,00. 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 R$45,00. E o aberto R$45,00, ó. R$45,00, esses abertos. Aí aqui tem da Like. Aí ali em cima tem mais, ó. Pra dar um lindo. E esse daqui é o valor que eu passei pra vocês. Aí tem bermuda também. De moletom. As bermuda tá de quanto? Olha só. Tem bermuda também. Ele tá atendendo aqui. Deixa eu terminar aqui que eu falo com ele direitinho. Olha só. Essa calça. Eu já passei o valor certinho pra vocês das calças. Deixa eu ir lá nas bermudas pra mostrar de pertinho pra vocês. Olha só as bermudas. Aí tem vários tamanhos da bermuda, tá certo? A bermuda tá de quanto? R$25,00. R$25,00 as bermudas, ó. Aí tem várias. Tem esse modelinho também. Deixa eu perguntar pra você aqui, pra vocês, desse modelo. Olha só. Tem ela lisa. E tem ela nesse modelo também. E esse modelo aqui tá quanto? R$15,00. R$15,00 esses modelos aqui, ó. Vou pegar o contato dele aqui pra vocês. R$9,00,00. R$9,001,70. R$0,002,003. R$0,002,00, R$0,003. Aí tu faz envio a partir de quantas peças? A partir de 5 peças, viu gente? Ele já tá enviando. Fica na quadra de Rua 36. R$0,003,00. 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 R$0,003,00.